Máquina de fazer café expresso, Eletrolux, modelo, deixa eu ver o modelo aqui, opa, deixa eu focar melhor Modelo EMC10, eu procurei aí no Youtube, não achei, e tá aqui, acho que todo mundo já viu aí, que eu já desmontei a limpeirinha, peça tem pra caramba aqui, só que essas pecinhas aqui, é tudo desse coadorzinho aqui Vou fazer um videozinho, não ensinando, mas deve ajudar alguém, porque igualzinha a essa aqui, eu não achei, tem várias aí, com alguns problemas parecidos Essa aqui, a minha filha falou, pai, que pena, minha cafeteira tá com vazamento, é uma peça aqui nessa parte de cima O Fernando, que é o meu gerro, já abriu ela, soltou 4 parafusinhos aqui, e falou que tem uma peça vazando aqui em cima Então, eu comecei a desmontar, não vou explicar desmontar ela, vou fazer ao contrário Eu vou montar, e vou montando, desde a última peça, fazendo uma retrospectiva até onde eu comecei Que eu apanhei pra caramba pra abrir essa máquina, né, às vezes a pessoa explica aí uma montagem, mas já deixa Tudo preparado no jeito, depois vai desmontar, pra ensinar a pessoa, e a gente acaba querendo fazer o serviço Igual, eu falo, como o cara desmonta um negócio tão rápido, no fim, não é assim não Bom, pra adiantar um pouco o vídeo disso, eu vou já abrir ela aqui inteirinha, eu vou dando pause e montando Bom, tá vendo, essa peça aqui, ó, é do coador Ela entra aqui com pressão E trabalha dessa forma Caso aconteça de dar muita pressão aí, pode ser, eu tô achando que é isso Que o meu gênio falou que o vazamento tá nessa peça, ó O vazamento tá por aqui, ó Ou é vazamento de mangueira, porque aqui não mostra nada quebrado Bom, como eu já descobri mais ou menos o motivo E eu vou começar a montar aqui, ó Agora eu vou montar, pra mim tirar essa peça aqui, ó Essa aqui que foi a última que eu coloquei Eu precisei desparafusar essa peça Então desparafusei ela E abri ela aqui pra dar espaço pra mim tirar um parafuso daqui Porque quando eu coloco ela aqui, ó, no local Não tem como tirar com a chave de fenda Mesma coisa é no começo que eu paguei pau pra desmontar a máquina Então, eu vou botar os parafusos aqui, ela já tá no jeito Primeiro eu vou parafusar essa Pra depois parafusar essa daqui Tá? A sequência que eu fiz Em seguida eu parafuso essa peça aqui no lugar, ó Essa caixa eu não tirei ela aqui, ó Eu já desmontei ela, mas eu tive que Eu achei melhor aqui, ó Em vez de soltar esses cabinhos, tava duro Eu soltei os quatro parafusos Facilitou pra mim trabalhar com ela aqui, ó Mas já coloquei os parafusos no lugar Outra coisa, os parafusos dessa máquina Que são esses aqui, ó Olha aqui, ó A gente não precisa nem se preocupar com os parafusos Que são tudo padrão Tudo de um tamanho só A única diferença que tem é um e outro Que é esse aqui Que é da última tampinha que eu vou colocar E esses três aqui que é do coador Só O resto são tudo padrão Então não precisa se preocupar Eu peguei uma chavinha de fenda com o imã Eu coloco o imã aqui na ponta também, né Porque fica fácil pra mim colocar parafusos aonde que não dá Eu encosto esse imã aqui, ó É um imã bem pequenininho Encosto ele na chave Então eu tenho mais possibilidade de segurar o parafuso E ir colocando no lugar lá Então o trabalho mais agilizado É trabalhar com o imã na chave de fenda Pra mim, né Então, vamos botar os parafusos Pedi pra minha esposa dar uma mão aqui Ela dá um pause Quando eu terminar de parafusar Eu venho dar o outro Ó, tá aí Eu vou colocar o último parafuso aqui, ó Dessa peça Essa peça central aqui Pede, tá ali bem Eu primeiro coloquei essa Parafusei Tive que tirar essa Por motivo desse parafuso Que não tem como tirar de lá, ó Um diagonal E já tá parafusada Agora vou colocar essa peça aqui no lugar Que é a suspeita de vazamento Vou colocar ela aqui no lugar Ela é encaixadinha aqui E encaixa aqui, ó Em dois lugares São quatro encaixes Dessa peça, ó Tá? A mangueirinha tá no lugar lá certinho Aqui tá certinho no lugar Vou encaixar aqui, ó Esses dois pinos E nesse pino aqui E vou botar os parafusos Aí eu já peço pra minha esposa dar um pause Pra não ficar demorando muito Terminando aqui, ó Já coloquei essa peça aqui Que Ela é junta É um controlador aqui Acho que é o controlador da Saída de água, né? Da água fervendo Da temperatura Tipo de café É essa peça aqui, ó Essa peça aqui tem um quadradinho Dá uma olhada aqui, ó Ela tem uma parte quadrada E se dá pra ver Tem uma partezinha quadrada E uma parte redonda Que no final vai ser A gente tem que observar isso, ó Tem esse pedaço redondo Tá dando pra ver bem, né? Uma parte redonda E a parte quadrada aqui Então ela vai ser colocada Nesse sentido Tem essas duas partes aqui Que a gente pressiona pra tirar Tirar o botão de dentro E depois pressiona pra encaixar de novo Ela vai ficar nesse sentido Então as mangueirinhas Já conferi, ó As mangueirinhas estão corretas Nada cortado Mangueirinha perfeita Perfeita as mangueirinhas desse lado Conexão também Tudo conectado Certinho Agora vou pegar Ah sim, deixa eu explicar Essa parte aqui, ó Essa parte onde que você usa Pra colocar um leite quente Ou uma água fervendo Pra lavar o copo Ela tem uma válvulazinha aqui dentro Dentro aqui já faz a válvula Tá vendo, ó Ela é de um lado Um, dois Acho que é dois estágios Tá? Pra dar o vapor de água aqui Então não tem chave nenhuma aqui Já é embutido Na própria alavanquinha Que você mexe aqui Ela já abre e fecha Soltou aqui Mas é normal Tá? Agora vou colocar Essa Essa caixa Tá tudo Ligação Tá tudo correta Agora vou encaixar ela aqui, ó Olha aqui, ó Encaixar essa parte aqui primeiro Ver se não ficou nada Pro lado de fora Tá Tá encaixada essa parte aí Eu já até posso colocar esse botão Porque eu não vou mexer mais nele Então como eu falei Olha lá A parte redonda A parte redonda pra lá Ele vai ser encaixado aqui, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui certinho Dá um pouquinho de trabalho Porque ela tá fora de centro Aí, ó Aqui tá centralizado Só apertar aqui, ó Pressionar desse lado Ela já encaixou, ó Tá encaixada lá Agora é só Pressionar ela Pronto Aqui ela tá Esse daqui já tá pronto Isso aqui foi a primeira peça que eu tirei Agora O que me deu trabalho O que me deu muito trabalho Muito, muito mesmo Foi tirar essa parte Porque essa tampa aqui, ó Essa tampa aqui, ó Ela tem um encaixe Eu vou colocar ela aqui Ela é assim, ó Tem dois Aqui tem dois parafusos Pra soltar Pra soltar essa parte aqui de cima Teria que soltar esse parafuso E esse parafuso Do lado de cá Deu pra me soltar ela em diagonal Assim, ó Ó Eu consegui soltar o parafuso aqui Só que é O sistema é errado Eu tirei aqui Mas e depois? Como que eu ia tirar desse lado? Esse lado não dava pra me tirar Não pegava o parafuso Eu tive que tirar essa peça De qualquer jeito Não sabia que tinha Todos esses parafusos aqui Porque ele Porque ele Tem uma tampinha Geralmente onde tem tampinha Tem parafuso Só que eu não consegui abrir Não abri Ele abriu Eu pressionando bastante Ele e batendo Aí ele voava daqui Foi onde que eu descobri Que tinha parafuso Mas o que eu fiz primeiro? Eu consegui Eu consegui soltar aqui Eu vou virar desse lado Para ver Está vendo? Ele tem Três encaixes aqui E esses três encaixes São essa peça Está vendo? Que ela vai Vê se você foca aqui Ela encaixa aqui Pode mostrar aqui Ela encaixa aqui Nesse sentido E depois a gente parafusa aqui Só que antes de fazer isso É lógico Eu vou ter que colocar Os dois parafusos Que prendem a peça Deixa eu virar aqui Espera aí Depois que está desmontado É simples demais É simples É simples Quando a gente Quando a gente já está sabendo Então Agora vai esse parafuso aqui Já vou colocar ele Porque foi esse que me deu trabalho Para conseguir desmontar Essa peça na parte de cima Olha o parafusinho aqui Que me deu uma dor de cabeça Eu não descobri de jeito nenhum E às vezes a pessoa Explica aí Monta Montando Desmontando Mas já está tudo pronto Aí você acaba Tem coisa que às vezes Não é bem detalhada E a gente acaba Dançando Para Para fazer igual Não digo esse Porque esse aqui Eu não achei no YouTube Então Agora Essa peça aqui Ela está presa Já Agora O que eu vou fazer Agora eu posso Colocar Nessa tampa Vai esses três encaixes Primeiro Encaixado Lá em cima Deixa eu explicar Uma coisa Quando eu comecei A arrancar Isso daqui Eu Está vendo Esse arranhado aqui Foi o meu gênio que fez Não foi eu não Tá Agora Os machucados Que eu fiz Foi aqui Eu machuquei bastante Essa peça aqui Mas aqui A gente dá até Para dar Já que é da gente Mesmo Não tem tanta Preocupação Mas é coisa Que a gente Só fazer isso aqui Ela tira Essa chave não presta Uma outra chave Eu vou tirar Essa Ou até Com a chave aqui Eu vou raspando Aqui Pressionando Até ela Chegar ao normal Aqui já Tinha bastante Amassado Aqui E eu já Desamassei Ela assim Esfregando Saiu Mais ou menos Já não ficou Tão Amassado Vamos voltar No lugar Lá Como eu falei Ela vai lá Encaixada No local Tem que encaixar Ela primeiro Depois Botar Esparafuzil Ela aqui Pronto Assim O único Parafuso Diferente São esses Parafusinhos Aqui Inclusive Já estava Faltando Dois O que eu vou fazer Vou colocar Um aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Esse aqui Tá com dois São parafusinhos Menorzinhos E Vou colocar Esses quatro Parafusos Fechar E a gente Volta Para uma outra Etapa Bom Eu precisei Soltar Também Aqui Esse daqui Agora Estou Apertando Que é o cabo O cabo É fixo Na tampa Então Para facilitar Facilitar Eu tive que tirar Porque fica melhor Para a gente Para a gente Trabalhar Eu marquei Aqui com a caneta Para marcar a posição Mas Nem precisa Tá Mas a gente Marcando É até melhor Que nem Às vezes Que eu confuso Eu fiquei pensando Assim Como é que eu vou Colocar agora Esse cabo Será que esse cabo É parafusado Aqui Não tem nada Não Lembrar Que ele é parafusado Na tampa Do fundo Porque ele vai vir aqui Já fica Já fica Na posição certa Dele Então agora Eu vou colocar Essa peça Aqui no lugar Olha Tá vendo Esse aqui Tem essa Tem essa borrachinha Aqui Que é o pé Mas ele não tem Parafuso Tem aparelho Que você Levantando Essa borracha Ele tem Parafuso E nessa parte Aqui Eu achava Que não tinha E é onde Que tinha mais Então Eu vou colocar Essa parte Aqui Parafusar Ela Aí Já vou Botar Essa borrachinha Aqui Esse plastiquinho Que eu já Apertei Certo Depois eu ponho A tampa Do fundo Aqui É para Dar acabamento No parafuso Ó Tampinha de plástico Tampinha de plástico Tampa todo O lugar dele Que eu já apertei Tá faltando um Mais um aqui Ó Vou dar uma batidinha Ele é pressionado Ó O finalzinho Lá Ele Olha lá Agora que ele vai Apertar Pronto Essa parte aqui Tá pronta Agora eu vou Vim aqui E colocar Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Parafusos É isso mesmo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Então são nove Parafusos Vou colocar esses nove Parafusos Enquanto as minhas Foram dar um pause Para não ficar demorando Muito Olha ó Acabei de colocar Esses três Parafusos Uma esse aqui Que esse daqui É o que segura A parte de cima dela A máquina Tá de ponta cabeça Já usei uma Chavinha menor Menor Fica fácil Pra gente Trabalhar com ela aqui Que com a chave Grande Tem que pegar O parafuso Meio diagonal Então Já coloquei Esses quatro Parafusos E tá me sobrando Três parafusos Esses três Parafusos É o que prende O corpo dela Aqui dentro Vou mostrar já já Então Mas eu já vou aproveitar Já vou colocar Essa peça Tá vendo ó Essa pecinha aqui Foi uma das primeiras Que eu tirei Pra depois Abrir ali É o único Que tem um parafuso Grande E diferente Aproveitar a mesma Chavinha aqui E vou apertar Isso aqui é uma Peneirinha Eu fiz uma boa De uma limpeza Nela Passei uma agulha Em todo O orifício Tá Pecinha tá no lugar E quando essa peça Encaixar aqui dentro Com o copo Completa É onde que vai Vedar A água E ela não vai Ter problema de vazamento Porque eu fiz A limpeza Nela E o problema Dessa máquina É a limpeza Então Pra isso daqui Pra facilitar Isso daqui Merece um vídeo Que realmente Eu vou explicar Como que monta Todinha Essas peças E como que desmonta E como monta Pra fazer a limpeza Porque isso aqui Tando Bem limpinho Não tem problema De entupimento Ela vai Ela vai Ter só o problema Lá Do vazamento Na parte de cima Então Olha gente Olha essa tela Tá Ninguém sabe De onde Falar Onde vai enfiar Uma tela dessa Ela é igual Uma sulfoninha Essa tela vai Fechar Igual a sulfona E essa borrachinha Vai ficar Sobre ela Aqui Depois Ela vai Dentro dessa Ela vai Dentro dessa Pecinha Eu vou fazer Um vídeo Explicando Certinho Como que monta Ela tudinho No próximo Tá bom Vamos terminar Com a máquina Aqui que é melhor Então Voltando aqui Na máquina Com a dorzinha Pra fazer Um outro vídeo Porque o negócio Aqui já é Comprido demais Então Eu vou colocar Os três Parafusinhos Que tá aqui dentro Porque você vê Eu falei Que ia fazer De trás Pra frente Acabei Fechando Aqui E esqueci De colocar Os três Parafusos São Esses três Parafusinhos Aqui Ele Tá lá no fundo Então Por isso Que eu preciso Da chavinha De fenda Com Com o imã Eu coloco O imã Pra segurar O parafusinho Pra colocar Ele lá dentro Certo Eu já coloco O parafusinho Aqui Eu põe o imã Aqui Pra ele Magnetizar A chave Aí eu consigo Levar ele Lá no fundo É só Esses três Parafusos Aqui Que ela Prende Essa parte De cima Com a parte De baixo Aqui Do jeito Que tá aqui Tá sem o parafuso Mas eu vou Botar Abrir E colocar Os três Parafusos Você vê Que a gente Vai fazendo Fazendo E às vezes Acaba até Esquecendo Eu queria Fazer um vídeo Rápido Então Só esqueci Mas ela Tá montada Terminou De montar Montar Essa aqui É só Botar as peças Dela no lugar Com essa caixinha Aqui Essa Esse suportezinho Que tampa Pra segurar Essa parte Aqui Que é onde Aquece O cafezinho Também Você liga Aqui Ela aquece O cafezinho E essa Última peça Que ela é Encaixada Aqui Ó Pronto Encaixou Aqui A peça Tá montada Agora Eu quero Fazer um vídeo Separado Dessa montagem Para depois O processo O processo Eu acredito Que sim Tá bom Mas pra montar Desmontar Ela É O processo É O que eu fiz Aqui Ó Tá 3 parafusos Porque veja bem, olha o parafuso, onde que é, foca ali dentro, vê se você consegue focar lá dentro que eu vou levar, tá vendo lá no fundo? Ó, vixi, ainda mais que esse termedeiro deixa eu levar certinho lá, olha lá, opa, o parafusinho saiu fora, aí ó, olha lá, dá pra ver? Ó, o imã ajuda bastante, ó, esses três parafusos, ele segura a parte de cima da máquina. Deixa eu apertar, já deixei ele bem apertado, eu vou colocar os três, deixa eu colocar aqui, ó, agora o outro, olha só onde ele vai, ó, lá, ó, vê se você consegue focar lá dentro. E só que essa sovinha aqui eu tremo pra caramba, vai, tá vendo o buraquinho lá dentro? Se não estiver vendo eu clareio com o farolete aqui, cadê o farolete? Aqui, ó, deixa eu dar uma clareada só pra ver como que é longe o buraquinho lá, ó, ó, dá pra ver? Lá no fundo? Olha lá, ó, ó, deixa eu clarear ali. Ó, o fio da manha lá no fundão, quase que não dá pra ver aqui pelo celular. Ó, é, ó lá, ó lá, 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 lá no fundinho, pera aí. Deixa eu levar a chave lá na ponta, porque aí fica mais fácil, acertar o, até colocar o ímã mais próximo aqui. Tá vendo, ó? Deixa eu levar ele lá embaixo. Pra tirar o celular, quando eu colocar lá embaixo eu te mostro. Porque esse daqui é trabalhoso pra caramba. Olha, ó, já saiu fora daqui, fica aí, tem que levar ele retinho lá no lugar. Com a mão só aqui, ainda fica essa chavinha pegando na peradinha, tremo pra caramba. Que coisa, mas ele, esse, esse é o mais complicado, porque eu vou do lado de cá é fácil. Ah, consegui. Agora é só girar ele. Tá vendo? Só pontinho agora que dá pra pegar lá, ó. Agora é só girando ele aqui, ó. É, deu até pra apertar. Tá vendo? Olha lá onde que ele vai, ó. Agora dá pra ver lá no fundo, né? Puxa de longe, eu não sei se dá pra enxergar. O celular é, é, dá pra ver lá? Tem dois parafusinhos colocados, olha lá, tá vendo, ó. O de cima. Ele fica lá no fundo da caixa. E o outro é aqui, ó. Nesse canto, ó. Aqui eu deixei a tampa aberta, aqui dá pra ver, ó. Onde eu ponho o dedo aqui, ó. Olha lá. Olha lá o meu dedo ali, ó. Cadê o buraquinho? Olha lá o buraquinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Vai mais um parafuso aqui. São os três parafusos que seguram a parte de cima. Eu acho que é só isso, já deu. Deu pra encerrar. Porque colocando esse outro parafusinho, é só vim com a tampa aqui, ó. O fio já tá no jeito. Bota os nove parafusos de volta, tá? E a peça tá pronta. Finalizou aqui. Tchau. Obrigado.